E hoje, quinta-feira, é dia do quadro Cidade de Direitos, comandado pelo deputado Duarte Junho, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, seja bem-vindo. Inclusive, nosso quadro hoje tem uma relação aí com esse assunto da morte da idosa de 92 anos, né? Com certeza. É uma situação lamentável, onde nós percebemos o interesse econômico, o interesse financeiro, o interesse do lucro, se sobrepondo ao endireito fundamental do cidadão. Um verdadeiro absurdo. E essa foi a matéria que nós fizemos hoje. Podem acompanhar. A falta de humanização por parte da nossa concessionária de energia elétrica, que mudou de nome, que antes era SEMAR e hoje é Equatorial. Mas, infelizmente, não mudou a forma de tratar o consumidor. Continua desrespeitando o consumidor. E ontem, pela realização de um corte, um corte abusivo, uma consumidora de Imperatrix, de 92 anos, foi ao óbito. Ali, nos vídeos postados, nos grupos de WhatsApp e redes sociais, nós percebemos a falta de preparo, de sensibilidade por parte daquele funcionário. Muito bem. O consumidor aqui não tem valor. Essa Equatorial está dizendo isso aqui, que nós não temos valor. Para você entender que um talão de energia está deixando uma senhora doente, que ainda está com... Olha aqui o acesso na mão, que acabou de chegar e o senhor disse que não tem como esperar até amanhã, porque hoje é incapaz de pagar mais. Hoje a velhinha morreu. Está aqui, ó. O vídeo é forte. Mas faleceu a velhinha de 92 anos, porque o nebulizador não pode ser ligado se não for na energia. E cortaram a energia. Está aqui, ó. Parabéns, Equatorial Maranhão. Vocês acabaram de matar uma senhora de 92 anos. Repudio essa postura. E por isso eu trago aqui a essa casa essa reflexão. Pois precisamos, de fato, colocar em prática um pacote de medidas que humanizem essa relação. Regras claras quanto à questão do corte de energia elétrica. O que realmente me deixa indignado é o bom senso, a falta de bom senso, a falta de consideração com a senhora de 92 anos de idade, minha gente. Onde é que nós vamos parar? Será se essa casa dessa senhora quebrava ou irrigava mais a Equatorial? Outrora, eu tenho que responsabilizar propriamente vossas excelências. Que lá no ano passado nós tentamos aprovar a lei do anticorte aqui e os deputados, na sua maioria, entenderam que não era importante para o estado do Maranhão, não era importante para a população. Eu abro mão da autoria desse projeto. Eu entrego esse projeto para qualquer deputado nessa casa. Mas eu peço, de coração, não permitam que essa injustiça seja realizada. Não interessa, deputado Leonardo Sá, quem é o autor do projeto. O que interessa é o benefício que ele traria para a população. O projeto era bom para o estado do Maranhão, mas para o picuinhas políticas cismaram e não aprovaram o projeto do deputado Duarte. Pode ter certeza que estamos juntos nas trincheiras das boas lutas, que é a luta em prol dos direitos sociais fundamentais, que é a luta em prol do consumidor. Ou seja, né deputado, se esse projeto anticorte tivesse sido aprovado lá no mês de outubro, como deveria ser, era um caso que poderia ter sido evitado, inclusive, né? Com certeza. A gente apresenta essa situação, uma situação lamentável. E diga-se passagem, infelizmente não é um caso isolado. Eu já tive acesso a uma dezena, mais de uma dezena de casos, onde pessoas perderam a sua vida, prejudicaram a sua saúde, a sua segurança, em razão de cortes indevidos, cortes abruptos. Por essa razão, eu reapresentei o projeto anticorte, projeto anticorte que todos vocês conhecem. Nós lutamos de forma muito firme na Assembleia para proibir o corte de energia elétrica, a véspera de feriado, a véspera do final de semana. É uma forma de melhorar as condições do consumidor. Diga-se passagem também. Registra-se que, de acordo com a resolução 414 da ANEL, artigo 11, a energia elétrica é um serviço essencial. E em casos, quando há um risco à vida, tem que ser flexibilizado o corte. Claro que tem. Faltou sensibilidade por parte daquele funcionário. Pouco importante se ele é terceirizado, ele é um funcionário contratado pela concessionária. Nós precisamos garantir uma melhoria na capacitação, no treinamento desses profissionais, para impedir que situações como essa ocorra. Vamos continuar lutando para impedir que situações como essa ocorram e garantir que essa situação não seja em vão. Garantir que, realmente, esse fato possa servir de exemplo para que haja sensibilidade, tanto no atendimento quanto também por parte dos nossos representantes. E isso já acontece em outros estados, né? Falta sensibilidade dos gestores aqui, em especial, de aprovar esse projeto. Verdade, Jairo. Você traz um caso bem lembrado. Eu faço questão até aqui de buscar aqui a leitura. São oito estados, oito estados, que já tem a lei do anticorte. Vou dizer aqui para vocês quais são os estados. O estado do Paraná, a lei 14.040, 2003. Paraíba, a lei 7.902, 2005. Rondônia, a lei 1.783, 2007. Piauí, a lei 5.750, 2008. Tocantins, a lei 3.244, 2017. Acre, a lei 3.508, 2019. Pernambuco, a lei 16.534, 2019. E Santa Catarina, a lei 17.780, 2019. Ou seja, oito estados do Brasil já tem a lei do anticorte. O STF já pacificou o entendimento nesse sentido. E agora esperamos aprovar aqui no Maranhão, pois teremos mais uma vez a oportunidade. Reapresentei o projeto na Assembleia e esperamos aprová-lo. Isso desde 2003, né? Já são aí 17 anos praticamente que essa discussão já existe no Brasil e o Maranhão está ficando para trás. Com relação à reapresentação desse projeto, como é que foi a receptividade de mais essa proposição? Na verdade, gente, esse é um caso absurdo que choca todos nós. Mas imagina se fosse a sua mãe, imagina se fosse a sua avó, imagina se fosse um parente seu. Será que você se alegraria com essa situação? Então nós, enquanto empregados do povo, enquanto servidores públicos, nós temos que nos revoltar, nos indignar diante dessa situação. E precisamos dar uma resposta à autora. Fiquei feliz, pois percebi que outros parlamentares lembraram do nosso projeto e pediram que houvesse a representação para que pudéssemos debater esse projeto na Assembleia e aprová-lo. Até hoje, essas oito leis estão valendo. O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido do STF, a Suprema Corte, a Corte Maior do Judiciário, decidiu por meio de um acordo em dezembro de 2018, pela condicionalidade, pela possibilidade de nós, deputados estaduais, elaborarem leis sobre essa questão com base no artigo 24, inciso 5 e inciso 8. Portanto, esperamos agora uma sensibilização, uma recepção maior por parte dos parlamentares e aprovar esse projeto, porque de fato nós somos empregados das pessoas. Ninguém aqui é dono de ninguém. O vereador, o deputado, o político, ele é empregado do povo. E por isso tem que servir o povo com base na lei, com base naquilo que é possível. É isso que os gestores precisam entender. Duarte, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Fique sempre à vontade de voltar à nossa casa. Eu que agradeço, Jairo, e para terminar também com uma sensação melhor, aqui em primeira mão posso dizer a vocês, acabamos de aprovar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão um aumento na remuneração dos nossos professores. Um reajuste que chega a 122% a mais do que o piso nacional. Ou seja, tivemos a oportunidade de fazer uma justiça, justiça social, garantir um aumento aos nossos professores, porque infelizmente não tem como melhorar a educação se não investir na formação dos nossos professores. E vamos apresentar um pacote de medidas no decorrer da próxima semana, das próximas semanas, para melhorar a educação pública na nossa cidade e em nosso estado. Uma dessas medidas, já adianto aqui, a destinação de uma emenda de 300 mil reais, uma emenda da minha autoria, para que mil professores possam ter acesso a uma pós-graduação realizada pela Universidade Estadual do Maranhão. Fiquem atentos, você que é professor aqui de São Luís, São José de Mamal, Passo do Mear, você que é professor da rede pública municipal ou estadual, fiquem atentos. Por estar a oportunidade de ter uma pós-graduação gratuita pela UEMA. Obrigado. O nosso programa de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, obrigado, viu, Duarte, a gente está de volta a partir de uma hora da tarde aqui na tela da sua TV Guará. Fique agora com o Zé Cirilo na TV. Ok, 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 veja. Ok, ok, está ali já, hein. Veja. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.